Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concurso. Como sempre, vamos à leitura, primeiramente, dessa questão. Acompanha comigo. Em uma rede com topologia estrela, todas as máquinas se ligam em um mesmo dispositivo central que fecha a conexão entre todos os nós da rede. O dispositivo central que analisa os pacotes que chegam e gerencia sua distribuição, enviando-os somente para a máquina de destino, é conhecido como letra A, hub, letra B, backbone, letra C, access point, letra D, switch, letra E, barramento. Bem, observa que a questão é clara. Primeiro ela indica a topologia estrela. Essa topologia parte do princípio que aquela rede possui um ponto central de conexão. Quer dizer que os diversos computadores conectados naquela rede se conectam ao mesmo equipamento, ao mesmo ponto central que vai permitir a conexão entre esses diversos computadores dessa rede. Isso indica a topologia estrela, que estava lá indicado no enunciado. Em uma rede com topologia estrela, todas as máquinas se ligam em um mesmo dispositivo central. Perfeito até aí. Logo depois, um pouquinho mais adiante na questão, ela diz o dispositivo central que analisa os pacotes que chegam, enviando-os somente para a máquina de destino. Bem, qual é esse dispositivo em uma topologia estrela? Quer dizer, um dispositivo central que analisa os pacotes recebidos e encaminha esses dados somente para o computador ao qual os dados se destinam. Esse equipamento, que tem essa capacidade de comutar os dados, de receber os dados e enviar somente para a porta a qual os dados se destinam, em uma topologia estrela, se chama switch. O switch é um comutador, que estava descrito lá na letra D de Dinamarca, que é a resposta correta. O switch, então, funciona como um ponto central que conecta diversos computadores de uma rede. Quando ele recebe os pacotes de dados de um computador, ele analisa esses pacotes e encaminha esses dados somente para o computador ao qual os dados se destinam. Diferente de um outro equipamento citado lá na letra A, chamado HUB, que também conecta diversos computadores em uma rede. Mas o HUB, ele faz um processo de distribuição dos dados por difusão. O HUB recebe os dados e envia esses dados para todos os computadores aos quais existem conectados naquela rede, conectados a esse HUB. Quer dizer, o HUB não recebe e envia somente para o computador de destino, somente para a máquina de destino. O HUB recebe os dados e não sabe diferenciar para quem é, então manda para todo mundo. Esse processo a gente chama de difusão ou broadcast. É claro que o HUB, em comparação com o switch, o HUB não é tão eficiente. O switch é mais eficiente porque comuta os dados, envia somente para a porta de destino. A letra A era incorreta. Na letra B dizia backbone. Backbone significa a espinha dorsal da internet. São as linhas de conexão de mais alta velocidade que existem na internet e que estão conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Existem vários backbones espalhados em diferentes regiões do mundo inteiro, conectados entre si com linhas de conexão de alta velocidade, formando o que chamamos de espinha dorsal da internet. Portanto, o termo backbone se refere à espinha dorsal da internet. São as linhas de conexão de mais alta velocidade que estão conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Na letra C dizia access point. Access point significa ponto de acesso. É simplesmente um ponto de acesso. Por exemplo, quando eu estou conectado em uma rede sem fio, em uma rede wireless, exemplo, no padrão Wi-Fi, eu posso estar conectado através de um ponto de acesso, de um access point dessa conexão sem fio, que é aquele ponto que vai me permitir acessar aquela rede sem fio. Então, access point se refere simplesmente a um ponto de acesso, muito utilizado hoje como pontos de acesso em conexões de rede sem fio, em redes wireless, principalmente do padrão Wi-Fi. Depois, na letra D, switch. Resposta correta. Switch é o equipamento central que conecta diversos computadores em uma topologia estrela. Quando recebe os dados, envia somente para o computador ao qual os dados se destinam. Letra D, de Dinamarca. Resposta correta. E a letra E, de Equadoras. Incorreta, porque o termo barramento se refere apenas ao caminho por onde as informações trafegam em um dispositivo informático ou em um dispositivo eletrônico. Então, o termo barramento se refere ao caminho por onde as informações trafegam. Resposta certa, então, D, de Dinamarca, para essa questão. Até a próxima questão. Bons estudos. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.